Oi galera, meu nome é Davi Pereira de Santo Paulino Não tô com essa cara de risco porque eu não fico sério em frente de câmera, não dá mesmo Então hoje eu vou fazer o vulcão, um trabalho de informática aí Tá aí ó, as tintas, o pincel, o jornal, o vinagre, o cabanato de sódio Um temperinho que não mostra aí, mas mostra mais ou menos na metade E argila Isso aí também é a base do vulcão E aí eu já tô fazendo, tecnicamente a base do vulcão Vai firmar o recipiente Que normalmente sai um clique no vulcão, tipo uma lágua Só que uma lágua é lágua Aí eu usei isso aí Também tem 30 anel e o que a gente faz no recipiente Então a gente usa agora Que é pra gente fazer mais ou menos uns 3 anel, dependendo do recipiente Uns 3 anel de jornal Pra formar certinho Uma forma de um vulcão Agora eu tô mostrando aí de varizão Cadê meu pai que tá no lugar? E aí galera que eu tô fazendo Eu lembro que o pai comprou o vulcão Porque é o espaço ao redor Normalmente você acha que a gente vê no vulcão Porque é maravilhoso E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então galera, nessa parte eu tô pintando a montanha, o que é um marrom, porém aparece um pouco mais verde, mas pelo menos parece mais ou menos um montanho cheio de muitos. Tchau. E aí não tinha nada aberto vendendo corante, que eu ia vender esse corante, então eu usi um tempero mesmo pra deixar um pouco mais laranja, pra parecer com mais formulado. Primeiro a gente bota o vinagre, pelo menos eu, normalmente eu começo botando o vinagre. E aí depois, quer dizer, eu fiquei misturando primeiro com a cor, né, pra dar uma cor mais alaranjada, aí eu botei um funil e botei no vinagre. E aí eu fico com umas coisas mais piadas, né. E aí eu fico com as coisas piadas, né. E aí eu fico com a cor mais alaranjada, mas com a cor mais aliança. Tchau. 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 Tchau.